Esse é o melhor deck da atualidade sem campeão Um deck brutal na parte ofensiva que você sempre faz combos muito fortes Com golem, lenhador, entre essas outras cartas aqui que sempre vai atrás e acaba dando um suporte muito interessante Conta também com a ajuda do tornado, puxando tudo quando você tá fazendo um combo E ajudando as cartas de dano em área e até mesmo ajudando na parte defensiva Um deck simples de jogar, porém às vezes fazer o simples pode acabar se tornando difícil Porque pra quem não tem tanto conhecimento assim do jogo O foco do deck tá nessa carta, rapaziada, o coletor de elixir É uma das cartas mais importantes desse deck Eu vou estar mostrando como funciona o coletor de elixir, como você deve utilizar E também, obviamente, mostrando como funciona esse deck Caso vocês não tenham a fênix, vocês podem utilizar a baby dragon ou dragões esqueletos E se você não tiver lenhador, pode utilizar a mini pack, ok? Mas, de modo geral, é um deck muito forte e consistente Caso você já é novo no canal e curta esse tipo de vídeo Não esqueça de ser inscrito e ativar o sininho pra não perder os próximos Eu sempre trago vídeos relacionados ao meta, trago novidades E também, se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o like Mas, enfim, rapaziada, vou estar mostrando aqui como funciona o deck Que é uma das coisas mais importantes Se for utilizar o deck em push, pra subir troféu, qualquer coisa Saiba que o nível influencia mais que qualquer coisa Então, não adianta nada o deck ser muito bom Sendo que você não tem nível Bora lá pras partidas Bom, rapaziada, só pra avisar, estou jogando em torneio real, ok? Então, beleza, jogar a fênixona aqui Vou tomar um pouco de dano pra esses esqueletinhos, tá tranquilo Mas eu preciso ciclar rápido só pra pegar o coletor Eu vou puxar isso pra cá Beleza, consegui dar conta do arqueiro E se pá... Não, não, eu achei que ia dar bom esse treco aí Mas acabou não dando tão bom assim, mano Vou jogar o barril de bárbaro Só porque a gente já tomou muito dano pra esses esqueletinhos do barril de esqueletos Só que a gente ainda não acertou o ciclo Porque o intuito disso tudo, rapaziada, é pegar o coletor, tá? Pra sempre ficar na vantagem Vou jogar o lenhador aqui só pra defesa Ok Ainda vou colocar pressão O problema é isso, mano Se ele ficar colocando pressão assim A gente não consegue defender com tanta facilidade Agora que a gente pegou uma vantagem interessante A gente tá com o príncipe das trevas em arena Eu vou jogar o coletor aqui Por que que eu vou jogar aqui? Porque eu acho que ele não tem foguete E se eu jogo o coletor aqui no meio Ele provavelmente vai pegar um valor na torre da esquerda, entendeu? Então eu opto por fazer essa jogada e ficar na vantagem Ele gastou 6 de elixir A gente defendeu com 5 Ou seja, só aí a gente ganhou uma vantagem absurda Agora sabendo que o coletor de elixir está em arena, rapaziada A única coisa que vocês precisam ficar ligado aqui É no seguinte Peraí, só deixa eu focar aqui pra eu não desligar e errar aqui, mano Ó Bom, agora a gente colocou 2 em arena Então aí, creio que já deu muito bom pra gente Deixa eu jogar isso aqui pra cá Esse dragão elétrico nem precisava, mano Mas, enfim Sempre fica de olho no seu coletor, tá? Tipo, tá vendo que o elixir tá subindo? É porque você vai ganhar um elixir de 1 de elixir a mais Então presta atenção nisso Porque você tem que olhar o coletor E ao mesmo tempo Olhar o seu elixir de baixo Que no caso tá 7, 8 E você não pode vazar de forma alguma Pra quem não sabe, vazar é quando você Pega, tipo, chega no 10 Aí você Vaza o seu elixir E não adianta nada você vazar seu elixir Sendo que você tá com um coletor de elixir E a ideia do coletor de elixir É você ficar na vantagem E você vazar o elixir Você vai perder toda a sua vantagem Enfim, garantimos Bora pra próxima partida Ó, rapaziada Bora lá Que isso, cara? Gigante elétrico Que isso, mano? Ô, tem cada loucura que a gente vê Em arena que é um absurdo, mano Enfim, vou jogar o barril de bárbara aqui Só pra dar uma atrasada nisso tudo Ele gastou 4 Com gigante real 7 Mano, eu creio eu que a gente tá na vantagem Só que eu vou ter que usar a fênix aqui Só pra gente não tomar dano desse arqueiro Aqui eu jogo a fênixona Beleza Vou jogar o príncipe das trevas aqui Por que que eu jogo nesse posicionamento? Seria utilizar a habilidade Que isso, não, ô louco Caraca, rapaziada O príncipe pulou, velho Caraca, parece que eu não esperava, mano Bom, enfim A gente causou bastante dano do lado direito A princípio ele é muito pra frente Então, querendo ou não Isso facilita bastante Hum, eu não tenho o que fazer agora, tá ligado? Porque a gente tá sem elixir Eu só vou usar o dragão elétrico Pra gente não tomar 3 coroas Porque a gente não consegue segurar esse lado esquerdo Tipo, a gente até conseguiria segurar esse lado esquerdo Só que, mano, a gente tem um deck pesado A gente precisa fazer um combo forte E ele tem mineiro bombado O mineiro bombado é uma das melhores cartas da atualidade E não só isso O mineiro bombado countera muito bem o golem Pra isso, a gente precisa fazer um combo forte Porque a gente precisa do dragão elétrico no combo Então, presta muito atenção nisso Sempre de olho no elixir Beleza Ok, eu vou jogar o golemzer aqui Provavelmente ele vai jogar o mineiro bombado Talvez Ele tem duas cartas que atrapalham bastante a gente Que é o dragão elétrico E também o... Peraí, deixa eu jogar isso aqui pra cá Eu vou ter que jogar o lenhador aqui Vai logo o dragão elétrico Vamos Beleza, rapaziada Eu jogo o príncipe das trevas Vou jogar um tornadão aqui Só pra dar uma atrasada Boa Acho que isso aqui vai dar bom, rapaziada Acho que aqui é três coroas Acho que aqui não tem muito pra onde correr É três coroas na fuça, mano A gente tá muito na vantagem A gente tá com muita carta em arena E o golem já chegou na torre Então, dificilmente ele consegue defender Se ele jogar qualquer coisa aqui Eu dou um suporte com o tornado E GG, mano Partidona pra casa Parte ofensiva brutal Bora pra próxima partida Bora lá, rapaziada Boa sorte Vou ciclar o barril de bárbaro Sem preciclo pra pegar o coletor E jamais jogue o coletor Quando você estiver na desvantagem É um conselho que eu passo pra vocês Que, mano, faz total sentido Você pegar Peraí que aqui vai ser B.O., mano A gente vai ter problema aqui Talvez ele tenha gelo Bom, eu vou ter que tomar Dois tapas pra esse balão Porque não tinha muito o que fazer Tá ligado? Eu até conseguiria defender esse balão Utilizando um tornado Mas não ia compensar, mano Porque a gente já sai muito na desvantagem E mesmo assim A gente ia tomar o dano Só que Em contrapartida A gente nem fez um combo Já causou Deixou ao toque com 1.900 de vida, cara Então, querendo ou não Essa troca foi muito positiva Pra nós, cara Enfim, mano Vou ciclar o barril de bárbaro Colocar a pressão zona Jogar o príncipe das trevas Pra ciclar o deck Que isso, mano? Cada loucura que a gente vê aqui Beleza Aqui eu jogo Isso aqui pra cá Beleza A pressão zona do príncipe das trevas Conectou Show de bola Eu vou conseguir jogar outro coletor Só que eu só vou jogar Quando eu estiver perto do 10 Porque ele vai jogar o balão Aí agora Ele vai querer jogar o balão Pra pressionar Porque ele acha que eu tô com um pouco elixir Ou ele tá sem elixir pro balão também Bom, eu vou ter que ciclar Pra não vazar elixir Beleza, rapaziada Mano, essa partida é nossa, tá? Vai ser bem difícil a gente perder isso aqui Porque a gente tá muito na vantagem de elixir Muito mesmo, rapaziada Vocês não têm ideia A gente vai levar assim que eu jogar o golem Porque eu sempre espero pra fazer Um combo forte Quando a gente tá com muito elixir E também sempre espero pelo dobro O problema é que ele vai gerar uma fênix aí Então, querendo ou não Isso vai ser bastante ruim, cara Mas, em contrapartida Ele não vai conseguir segurar isso aqui nunca, mano Nem com reza braba Ele segura isso aqui Vou ter que jogar o drag elétrico Jogo isso aqui pra cá Preciso dar conta da rainha arqueira Belezura, rapaziada Jogo outro lenhador Pegou o efeito da fúria E agora é só ficar colocando pressão, tá ligado? Agora não tem muito o que fazer É muito difícil segurar Quando aglomera esse monte de carta E GG, mano Vou jogar o drag elétrico Já pra colocar pressão E é sempre três coroas Esses decks são brutais na parte ofensiva Bora pra quarta partida Quatro partidas em um vídeo Creio que merece seu like E se você tá prestando atenção Comenta aí Deck de Golem Vocês curtem Deck de Golem? Bom, se quiser deixar a opinião de vocês Podem deixar Bom, rapaziada Ó, eu cicloei o deck Tô na vantagem Vou jogar o corretor aqui Eu aconselho sempre jogar no meio Porém, como não tá vindo tanto foguete assim Eu gosto de jogar atrás Enfim, eu vou colocar pressão com o Fênix Ele jogou o gigante elétrico E a gente não consegue defender o gigante elétrico Com tanta facilidade assim Jogo o lenhador Nunca vaza elixir Quando você estiver jogando com o coletor Na real, você nunca deve vazar elixir, cara Mas Jogando com o corretor, então Você não deve vazar de forma alguma A gente consegue parar muito bem o gigante elétrico Devido às cartas que a gente tem E a vantagem que a gente vai ficar Rapaziada Eu vou até falar isso antes Não é desumildade nenhuma Mas a gente vai dar três coroas aqui, tá? Se pá até nesse primeiro combo Talvez, eu não sei Depende muito de como Ele estiver com as cartas em mão Mas a gente tá numa vantagem absurda E com esse executor aí Creio que a gente não vai dar três coroas Mas É aquilo, mano Eu sei que ele tem Beleza Eu sei que ele tem tornado, cara Aqui eu jogo pra cá Porque eu preciso manter um pouco a vida do meu drag elétrico Beleza Ótimo efeito da fúria Não vou optar por combater a essa torre Vou optar por ficar apenas na vantagem, tá? Que é o que vocês têm que optar sempre por fazer Ficar na vantagem Só compensaria eu pressionar, rapaziada Se tivesse no dobro E já tivesse acabando Eu precisasse levar a torre, tá ligado? Apenas isso Eu deixei vazar um pouco de elixir Não sei se vocês perceberam Esse é o tipo de coisa que vocês não devem fazer Jogo o lenhador de trás Belezinha, rapaziada Jogo o drag elétrico Jogo isso aqui pra cá Só que aqui o problema é esse tornado Mas nesse tornado quebra, tá ligado? Porque o executor countera muito bem nossos push, cara Porque as cartas, linha, tudo, tal Isso é um B.O., cara Enfim O problema vai ser essa fênix, brother Essa fênix eu não vou conseguir tirar por nada Mas a gente tem 10 segundos pra segurar E é aquilo, mano Ele não vai conseguir virar Bom, creio que deu bom aqui Não foi 3 coroas Mas o que importa é que a vitória veio E deu pra mostrar como funciona o deck Esse foi o melhor deck da atualidade sem campeão Não esqueça, se você não tiver a fênix Pode colocar o baby dragon Ou os dragões esqueletes Vai da sua escolha Mas eu sempre aconselho Se for utilizar em push As cartas que tá nível mais alta E também, rapaziada Foco total nessa carta Você tem que ficar sempre de olho no coletor de elixir Sempre de olho no seu elixir De baixo Pra você não deixar vazar E sempre ciclando o deck aos poucos Como eu expliquei Mas é isso, rapaziada Se curtiu, não esqueça de deixar o likezão aí Caso seja novo no canal Só se inscrito e deixar o sininho ativo aí Pra não perder os próximos Eu sempre trago conteúdo brabíssimo aqui no canal E é isso, mano Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau